Hotel Transylvania 4, será que esse filme vai estar saindo ou não? É o que você vai saber nesse vídeo. Então, bora pro vídeo de hoje. A Sony divulgou, né, uma data de lançamento e divulgou também se vai sair ou não. E claro que se divulgou a data de lançamento é porque vai sair. Então, a Sony Pictures Animation anunciou a data de estreia de Hotel Transylvania 4 como sendo o dia 22 de dezembro de 2021 o último filme lançado por ela, né, foi Hotel Transylvania 3, né, que é o outro filme da sequência, Hotel Transylvania, Férias Monstruosas, que mostra a família Drácula fazendo, vivendo, né, uma aventura no cruzeiro. Então, basicamente, né, esse filme vai estar saindo, já foi confirmado que o Hotel Transylvania 4 vai sair, né, e tem tudo pra ser uma grande animação, né, vindo por aí. Sabemos que o Hotel Transylvania, o primeiro Hotel Transylvania, foi um tremendo sucesso e o Hotel Transylvania 4 também tem tudo pra ser um novo sucesso e um novo filme que vem aí, né, fazer com que essa franquia suba cada vez mais e mais, cara. Até porque, né, eu creio, na minha opinião, que esse Hotel Transylvania pode se estender até um sexto filme, um quinto filme, eu creio que isso não passe, até porque senão ficaria muito enjoativo. Todos os filmes que tem, né, sequências muito longas ficam enjoativos e isso acaba sendo não algo tão bom assim, né, pro filme. Espero muito que vocês tenham gostado da notícia de hoje, se você gostou, não se esqueça de açúcar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, e foi. Tchau, tchau.